Bom dia, seja muito bem-vindo ao meu canal, pelo menos é bom dia para mim aqui no sabadão eu estou numa região que ela se chama Old Mill, que tem até uma estação muito próxima talvez vocês consigam ouvir aí o som do metrô que fica aí na cidade de Toronto um pouco mais a oeste que é uma região um pouco mais onde você só vai encontrar casas e olha aqui, uma natureza dentro da cidade esse aqui é um vídeo sobre como é que foram e como é que estão sendo os meus primeiros meses aqui no Canadá eu quero compartilhar essa história com vocês mas antes disso, deixa aí nos comentários qual que é o seu maior objetivo putz, Léo, quero já chegar em tal emprego, quero fazer tal caminho e aí você pode também me mandar alguma dúvida isso vai ser importante para eu criar um vídeo específico para você ou também eu deixo sempre nos comentários, eu sempre respondo os comentários a fim de vocês saberem cada vez mais sobre como é o Canadá e como faz para vir para cá eu digo bom dia porque eu acabei de acordar, eu estou indo trabalhar é isso mesmo, no sabadão eu estou indo trabalhar e aí para eu fazer uma renda extra e aqui é uma história realmente de como que estão sendo e como que foram os meus primeiros meses aqui no Canadá eu vim para a cidade de Toronto mas a princípio na verdade não era a minha primeira opção eu sempre, eu vim aqui para o Canadá antes para conhecer e tudo mais saber se aguentaria o frio que talvez seja uma das grandes dúvidas que as pessoas têm Léo, putz, eu vou aguentar o frio desse país meu Deus, eu vou congelar a mão, minha mão vai cair e tudo mais aí por isso que eu vim durante o inverno canadense e a gente chegou a conhecer algumas cidades mas a cidade mais próxima ali de Nova York, vamos dizer assim Montreal, Ottawa, Toronto a gente foi nas cataratas do Niagara, Quebec e uma cidadezinha que ela se chama Hamilton que é uma cidadezinha bem próxima ali das cataratas do Niagara e aí eu comecei a aprender francês e falei, putz, vamos para alguma região ali que fala francês por exemplo, Quebec e Montreal pelo simples fato de que é uma cidade um pouco mais aconchegante vamos dizer assim é uma cidade mais parecida com a Europa e é muito bonito a gente não queria ir tipo, eu vim de São Paulo não queria ir para uma outra cidade grande clama o VUC e tudo mais talvez seria uma coisa legal só que aí no final das contas o que saiu foi Toronto e eu vim para estudar aqui eu podendo estudar eu posso trabalhar 20 horas semanais e a minha esposa ganhou um visto de trabalho para trabalhar 40 horas semanais ela chegou aqui e com 3 dias ela encontrou um trabalho full time na área dela que paga 18 dólares por hora para ela ser assistente veterinária eu cheguei, eu não tive nenhum emprego comecei a caçar comecei a procurar alguns empregos e em uma semana eu encontrei um emprego para ser peixeiro para eu servir peixe no mercadinho não é um mercadinho pequeno mercadinho de esquina é um mercado que se chama metrô é um mercado que vem de Quebec se eu não me engano Quebec ou Montreal mas é dessa região aí da província de Quebec é um mercado grande mas o mercado que eu trabalho em si ele não é tão gigante assim e aí eu fico lá servindo peixes depois de um tempo eu pensei putz quero ganhar mais quero realmente procurar alguma coisa para eu para eu conseguir me sustentar porque o fato é que o college ele custa ali uma grande parte das suas economias e eu não estava interessado realmente e por exemplo e economizar bastante porque eu achava que era legal a gente reformar a casa a gente alugou uma casa bem no centro de Toronto bem próximo da CN Tower e a gente paga relativamente caro vamos dizer assim para o aluguel a gente paga cerca de mil e quinhentos dólares canadenses por um estúdio então eu falei putz eu vou procurar alguma coisa para a gente conseguir viver ainda melhor porque a gente conseguiu mesmo com esses dois salários eu trabalhando em mercado salário mínimo por 20 horas semanais então é o mínimo do mínimo mesmo 20 horas semanais pelo salário mínimo aqui em Toronto aqui em Ontario 14,50 na data desse vídeo e aí tem alguns descontos quando você trabalha registrado certo você tem alguns descontos como por exemplo o próprio imposto imposto federal e provincial e também dependendo da sua empresa algumas taxas ali por exemplo do union do sindicato caso tenha no tipo do seu serviço quando você vai trabalhar majoritariamente do salário mínimo ali mercado alguma coisa desse tipo assim restaurante geralmente você tem que pagar essa taxa do union para eles funcionarem e tudo mais é bom por um lado que possivelmente você não vai ser demitido certo porque eles tem todo esse aparato aí do sindicato mas o outro lado é que você precisa bancar ele e tem algumas pessoas que não usam o serviço então vale a pena você decidir se vale a pena ou não deixa aqui nos comentários se você é a favor dos sindicatos ou não mas enfim a gente conseguiu reformar a casa eu digo reformar que a gente comprou um monte de comprou todos os por exemplo a cama sofá a gente comprou duas mesas cadeiras comprou uma cadeira de escritório comprou por exemplo algumas coisas para deixar a casa mais arrumada por exemplo coisas necessárias como panela cortar as coisas não veio nada na casa pelado só veio apenas o fogão e a geladeira e o microondas de resto a gente teve que comprar tudo então apesar do salário bem próximo do salário mínimo meu salário mínimo minha esposa já estava ganhando um pouco melhor mesmo assim a gente conseguiu reformar a casa mobiliar a casa só que a partir daí eu falei putz eu quero continuar tendo minha vida legal quero continuar por exemplo sair tomar minha cerveja visitar alguns locais comprar aquelas coisas que eu sempre quis por exemplo o celular uma câmera todo esse tipo de coisa eles são bem baratos no Canadá mas se você ficar gastando tanto assim não vai sobrar dinheiro por exemplo para você pagar ali o seu college aí eu resolvi buscar um novo emprego depois de algum tempo eu a partir do meu networking então é de extrema importância você montar o seu a partir disso eu peguei um novo trabalho um trabalho de pedreiro um trabalho para eu trabalhar na construção civil e aí no canal já deixei um vídeo referente como que é ser pedreiro aqui no Canadá e aí você pode pegar essas informações para saber se você trabalharia nessa área ou não mas o legal é que você pode trabalhar em dois empregos nesse caso por exemplo quando você recebe em cash e aí foi essa minha situação comecei a trabalhar de pedreiro onde que a gente derruba a parede deixa um espaço mais clean e coloca uma viga isso é legal para o cliente e não é um trabalho tão duro assim foi assim que eu comecei aqui com esses dois empregos e a partir de agora eu consigo juntar uma grana maior assim é importante também eu analisar a minha situação financeira a fim de pagar o meu college porque de quatro em quatro meses eu preciso desembolsar seis mil dólares canadenses trabalhando economizando é possível você fazer as duas coisas juntar esse dinheiro para você pagar o seu college a fim de você se manter aqui mas também comprar aquelas coisas que você tanto precisa evidentemente que agora a inflação ela está mais alta você vai comprar alguma coisa está mais alta devido a toda a situação mas mesmo assim é um país muito bom para se morar muito obrigado por ter assistido esse vídeo aí Foco Canadá para se morar